Se você disser que eu desafino o amor, saiba que isto em mim provoque imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antemusical, Eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. O que você não sabe nem sequer pressente, é que você não sabe nem sequer pressente. O que você não sabe nem sequer pressente, é que você não sabe nem sequer pressente. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antemusical, Eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha rolê flex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. Que no peito dos desafinados também bate um coração. Se você disser que eu desafino o amor. Saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antemusical, Eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Eu fotografei você na minha rolê flex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Se você não poderá falar assim do meu amor. Esse é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. Que no peito dos desafinados também bate o coração. Que no peito dos desafinados também bate o coração. Aplausos.